E aí meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês aqui, né? Passando aqui para dizer que está disponível, né? Essa maravilha de sítio, localizado aqui no Brejo Brejo de Bodocó, né? Pernambuco, né? Aqui pertinho de Feitoria Um sítio bem bacana, 1 hectare é ponto 3, né? Bem top mesmo, certo? Onde a água aqui é bem rasa, não tem poço para furar ainda Você pode para furar poço, cacimba, certo? Sem medo de errar Aqui é bem raso mesmo, quem conhece a região aqui sabe Ali você está de frente com a chapada, né? Aquela ali chama talhado, né? Outro chama morro, não sei como é que você conhece a região Ali em cima já pega a pranice A pranice da chapada E esse sítio aqui fica localizado aqui no sertão embaixo, né? Por isso que a água é rasa Onde ele é bastante bem acentuado Vou mostrar aqui para vocês, ok? Mostrar a casa aqui Vocês já viram no primeiro vídeo, né? Mas como eu falei para vocês Que a gente sempre reforça O nosso vídeo É uma casa bem bacana, né? A gente já entrou aqui diferente pela cozinha Mostrando a instalação da casa Com todas as torneiras Que eu não sei vir no vídeo passado Certo? Ela tem água Toda instaladinha Certo? O que chama mais atenção ainda É a localidade boa E o preço, né? O preço aqui O precinho que cabe no seu bolso Como a gente falou aí no vídeo anterior Aceitamos proposta, né? Apenas aqui é a pedida Você pode ver aqui É tipo uma sala bem espaçosa, né? Você pode fazer uma cozinha, né? Bem bacana Top demais Aqui, ó O banheiro, né? O banheiro, né? A gente mostrou no outro vídeo Funciona tudo Toda instaladinha, ó Ó Quando você abre as torneiras Bem bacana Um chuveirinho Todo pronto Esse aqui tá pronto, hein? Vamos aqui pra sala Aqui tem uns quartos A gente vai mostrar um pouco do vídeo Aí você vai clicar No link aí E vai ver o vídeo completo A gente tá rodeando o sítio todinho Você vir bem carregado De manga, caju E vários outros, né? Aqui a sala, ó De frente pra principal lá Aqui um quarto bem grande, né? Ó Era dois quartos Aí fizeram só um Certo? Tem até uma cama aqui ainda Ok? Aqui Aqui Onde tem uma alpende, né? Todo na cerâmica, ó Olha o alpende aqui, ó Bem bacana, né? Você vir no primeiro vídeo, ó Vizinho de lado Vizinho na Todo canto Aqui é a estrada principal, ó Certo? Só uma pequena demonstraçãozinha Mostrando aqui pra vocês, ó Como eu falei pra vocês No primeiro vídeo, ó Pega daquele posto À frente dele Pra aquela casa lá, ó Ok? Aí desce aqui, ó Onde a gente andou aí tudo Aí você vai clicar no link aí E vai ver o primeiro vídeo Onde a gente mostrou o sítio todinho, né? Aqui só tá faltando um dono Chega pra cá Que isso aqui pode ser seu Com muito pouco, certo? A gente vai ficar por aqui Se você quer ver o vídeo completo Ver o sítio completo Só é clicar no link, meus amigos Aí você vê a gente andando aqui No sítio No sítio todo, né? Onde tem Bastante prantinho de banana Caju Lá onde a gente foi nos cajueiros, né? Que dá uma safra bem bonita Certo? Ali a visão, ó Tem vários sítios aqui Pertinho do comércio De todo o comércio No KM, né? Pertinho, pertinho Né? Pertinho aqui de Bodocó Araritina Juazeiro Bem colocado esse sítio Pertinho da Da 585 585 Só vai dar aqui uns 6KM 6 a 7KM Pertinho ao carregue da Seriguela Certo? Se você tem interesse Sente em contato com a gente aí Rapidão Temos um negócio, ok? Um forte abraço Que Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus queridos Tchau, tchau Deus abençoe